Saturno foi um filme do Recine, enfim, Saturno fala sobre o tempo, a gente usou imagens de arquivo, que foi porque essa oficina do Recine, você poderia usar o acervo inteiro deles, e enfim, eu não fiz o roteiro e a direção, mas é a história dessa menina, ela não se sente, não tem um presente, e é mais ou menos isso, a dificuldade dela de se colocar presente, se ele está vivendo no ano passado, ou está fazendo a projeção para o futuro, e é isso, o mito de Saturno é o deus do tempo, e ele devora seus filhos, então é meio isso, como se o tempo devorasse ela, e ela sentisse uma angústia eterna por não se sentir no presente. Foi um filme muito difícil de fazer, a gente demorou uns 12 meses para fazer, desde dois meses, 12 meses não, é um concurso de fevereiro, terminamos aí ontem, na verdade, esse filme foi a primeira vez hoje, agora, com vocês, já tinha assistido todas as cenas e tal, não tinha visto o filme todo montado, e foi uma missão, cara, a gente passou por muito perrengue, a gente foi, enfim, teve muitos problemas aqui na CPM e tal, teve a greve, gastou muito dinheiro, e enfim, mas foi, a gente fez de tudo muito prazer, assim, com muita vontade, a gente filmou tudo o que a gente tinha vontade mesmo, entendeu? E foi bem na marra mesmo, muitos momentos, até aquela cena do, a cena do Cena Tereza, que aparece o freio de tudo mais, essa cena, a gente, na verdade, é uma coisa completamente diferente, só que o ator, nosso famoso ator, desmarcou um dia antes, deixou a gente na mão, e aí a gente teve que reescrever a cena, né, e, tipo assim, a gente pegou a câmera, subiu a cena Tereza e, com a ideia do filme, vamos ver o que a gente tinha daí. E foi, isso foi um pouco confuso, mas, enfim, é uma parte mais confusa do filme, até, quer dizer, do próprio personagem também, né, que no caso é o Fábio. Mas, enfim, queria agradecer muito ao Fábio, que, porra, mandou muito bem, assim, cara, a gente encheu muito o saco dele, o Fábio foi comigo até a Agua Santa. O Fábio foi comigo até, eu fiz produção também, aceitou o Rá de Mertempo, foi comigo até a Agua Santa, um dia antes, tipo assim, umas horas antes na filmagem, para pegar um papagaio, que a gente achou, porra, 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 a gente pegou um engarrafamento, se perdeu junto no GPS, porque o GPS não se perdeu, é bastante. Mas, enfim, mas foi muito prazeroso, muito difícil também. Mas a gente não tinha ideia do que ia sair do início, né? É, mais ou menos, na verdade, ele foi até bem feio ao roteiro, né, que não sei, né. Mas, enfim, a gente também tentou incorporar muita coisa, muita coisa de improviso, assim, de todas as cenas, assim, a gente tinha um roteiro bem fechado e tal, mas a gente tentou, sempre que surgir qualquer ideia que uma pessoa lançasse, a gente cogitava, tipo assim, e muita coisa surgiu de ideia na hora, assim, por exemplo, aquela cena que o Fábio tira a camisa, assim, aí ia ter uma outra coisa, só que, quer dizer, ia ser a parte que ele vai atender a porta, tinha que ter alguma coisa ali para ele sair da cama e atender a porta, quer dizer, eu falo, pô, e se eu trocar de camisa, vou ficar com ele atendendo com a camisa e tal, e aí, pô, vamos fazer esse plano, troca de camisa para atender a porta, sabe, coisas, assim, simples, mas que dão, que, na minha opinião, deram uma vida, assim, para o filme, uma vida ex, assim, que foi muito bacana, assim, é isso. Não, Maria é um filme sobre personas, né, das pessoas que se confrontam e tal, sobre libertação. E na questão de produção, foi um filme muito gostoso de fazer, porque eu só conhecia tudo, só tinha eu, a Elia e a Fernando na equipe, e, tipo, a Maria já vai fazer isso, tal, a gente foi chamando pessoas, as pessoas foram chamando mais pessoas, quando a gente viu, a gente tinha uma super equipe, uma galera de som, três caras de fazer o som, e a gente acabou virando amigo, né, até hoje, assim. Então, quer ir falar, pô? É, acho que o do Maria não tem muito o que falar, que aí, realmente, assim, parabenizar os filmes, não só falando saco, mas é legal ver, a gente é interessado mesmo pelo cinema na faculdade, além de passar as matérias, você tava com o Rodrigo outro no filme dele, um filme feito em greve, né, que você tá além da faculdade, que é uma galera interessada mesmo em se assumir como cinema. É, que você, a Dani falou dessa coisa do encontro, né, que é muito legal, assim, esse encontro, a gente, às vezes, vai vendo aqui pessoas passarem muitos créditos e que, ou a gente conhece de outros lugares, ou que as pessoas se forem, pessoas que se repetem, ou por esse amor, por esse interesse de estar junto, né, porque o sete é pra quem gosta, é pra quem gosta, né, não é pra quem não gosta, não é pro sete, mas vai fazer outra coisa. E aí é isso, assim, e aí também sobre o Maria, na verdade, a gente vai falar muito o pedido aqui. Estou aproveitando o Aida, eu vou ter muito disso também, uma união super legal. Tipo, se não fosse todo mundo afim mesmo de fazer, foi bem no período da greve, acho que todo mundo sofreu por isso, né, a gente não usou absolutamente nada da CPM, nada, 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 certo. E aí a gente tinha que buscar mais dinheiro, e a gente conseguiu entrar em contato com o Laerte, que isso foi o povo da nossa casa, que pegava o pessoal da produção, ele criou um livro pra gente, a gente reforou o livro, né. A gente falou que tinha tudo a ver, porque a temática do filme é, assim, sobre uma causa que defende bastante, questão de gênero, jornal, ou, sei lá, como você disse também, a questão de libertação, um pouco diferente, mas no fundo, acho que o mais interessante é sobre isso, sobre libertação, independente de que tipo de libertação seja. E foi super legal, deu tudo certo. A equipe foi super legal. A gente vai perguntar pra gente. LaMur foi uma grande homenagem, na verdade, desde o início, né. A proposta do filme era pegar músicas do meu pai, que morreu quando eu tinha 10 anos, e a verdade do filme era uma grande homenagem, tanto a ele quanto a minha mãe que tá ali, também ao meu tio, e minha tia que cederam a casa, que eram os quadros que meus amigos são, até hoje, são da mesma família, e sempre compartilharam muitas coisas, inclusive as fotos e as músicas, e tudo que aparece no filme de arte, é ligado aos dois casais. Por isso mesmo que no início, tem a troca dos nomes na hora da dedicação. E quanto a produção, foi uma relação também com qualquer filme de cinegrafia, com qualquer filme universitário, teve os perrengues, teve os problemas, mas a gente acabou pegando coisas desse perrengue que a gente fez antes, e foi um esforço. Acho também legal, assim, a gente tá falando muito da questão que é ótima, que é muito boa, de todo mundo se apoiar, e como todo mundo tá correndo atrás, mas só esse detalhe que eu acho que falta num discurso também que vale a gente também agradecer a galera da CPM que ajuda, né, também quando pode. Não foi culpa deles a galera, a galera tinha um propósito, e surgiu, e assim, não tô querendo desmerecer de jeito nenhum, tô querendo reforçar o discurso, mas só dando esse adendo que quando eles podem ajudar, teve as oficinas agora aqui da CPM que foram muito legais, assim, que eles deram muito equipamento, muita coisa da equipe sempre que foram muito eficientes, então, apesar dos problemas, é interessante dizer isso. Eu ia até falar que, quando a gente tava na aula de cinegrafia, tinha que apresentar uma proposta de filme, né, e aí eu apresentei a minha proposta, e no ônibus quando eu tava voltando, eu tava perguntando a proposta pra mim, né, eu falei, puta merda, eu tenho que fazer esse filme com a indenísta. Cara, aí eu falei, né, agora já era, né, mas só antes de minha proposta não foi votada, né, e aí a gente ficou lá naquela equipe, e não tinha uma divisão a princípio, né, todo mundo fazia tudo, até que, no momento, a gente decidiu o que cada um ia seguir. É, a gente se ajudou muito por fora, foi bem legal, apesar dos problemas e das discussões que sempre rolam, no fim das contas é tudo lindo. E a gente seguiu junto aí, fizemos a direção, né, foi hoje o perrengue, o primeiro set da minha vida. É, eu acho que foi legal. Foi bem legal. Errando é aprender, agora é sempre, né? E é bom, é bom acordo, né? Silêncio. Foi bom. Tem cerveja, então? Foi global, isso, tá bom, né? A gente não pode se render, porque a gente também tem pessoas que não querem perguntar porque querem beber cerveja, entendeu? Então, acho que a gente tem que perguntar. Se quer beber cerveja, tem que perguntar. É, basta por essa etapa, exatamente, o processo. É, peraí, então. Vai lá. No ar, como é que a criança, não sei quantos anos ela tinha, né? Como é que ela lidava com, ela sabia exatamente o cheiro, como é que ela estava lidando com o que ela se... Isso é uma coisa muito interessante no filme, né? Eu fui procurar atores meninos que fossem parecidos com o Lucas, que a gente escolheu o Lucas primeiro, que mandou bem pra caralho. E tinha que achar alguém parecido, né? E com uma idade ali entre 9, 10, 11 anos. Coteiro, a gente tinha 10. E aí eu encontrei no tabladinho, que é do lado do tablado, tem uma aula aqui, assim, mais recriação, né? Nem teatro mesmo, profissional, assim. Vi o Rainer, que é o nome dele, que estava lá, super desenvolvido e tal, bagunceta, e falei, pô, assim, o menino deve render algum loucuro, né? E a mãe dele estava lá. Aí eu falei com ela, pô, fez projeto e tal, expliquei qual era o tema. Falei, queria te mandar o roteiro primeiro, pra você ver se interessa, conversar com ele e tudo mais, e eu não vou chegar pra ele nem falar nada com ele, por causa que você não goste. Mandei o roteiro lá, super legal, achei muito bacana, bom pra ver. Aí chamei ele e mais dois meninos pra um teste. A gente fez, gostou mais dele, e tal, e vamos fazer o filme. Aí foi fazer o ensaio, e algumas cenas ele ficava meio... Eu falei, cara, será que ele sabe o que ele está fazendo? Mas assim, aí a gente fez as cenas, ele meio que titubeou, eu falei, sei lá, deve ser timidez também, né? E fez as cenas no ensaio, e tal. Falei, bom, a gente vai conseguir. E chegou no set, cara, ele foi muito difícil dele fazer. A cena, por exemplo, que a mãe pega ele com as roupas em cima da cama, na verdade, era que ele estava mexendo as roupas, brincando com elas, só que ele não quis fazer jeito nenhum. Bom, fazer com o que a gente tem, né? Aí a gente fez, a cena também que ele está brincando com a capa, ele tira e bota, como se fosse uma saia, era para ser um plano só, a sequência. Só que aí ele não queria fazer, não queria fazer. Aí eu fiquei lá brincando com ele, na verdade, eu estou tomando espadada ali, que ela achou. Mas ela, eu estava com uma raiva de mim, fiquei todo vermelho no meu braço, sério, que eu fiquei ali encostado e ele... E aí eu falei para o Daniel, assim, Daniel, não sei se ele vai repetir, então é um take, e pronto, liga a câmera, não vou dar nem ação, a gente está ensaiando, filmei. Aí ele filmou, tá, tá, aí a gente fez os espadados, ele não queria descer e botar a saia. Não, vamos ensaiar, vai lá, vai ser tranquilo, vai lá. Eu expliquei para ele, pô, isso não é um personagem, não é você, você não tem porquê ficar assim, a gente tem que conversar muito com ele. Aí ele fez uma também, até que ficou bem picotada aquela cena, na edição, foi o jeito que a gente conseguiu salvar a cena, senão ela não ia ter. Mas eu achei, assim, que o papel, como a farinha também, acho que eu podia ter conversado mais com ele sobre isso, mas como a mãe, foi toda, não, legal, ele quer fazer, está super afim e tal, eu falei, pô, mas é uma dificuldade, para trabalhar com criança, acho que é legal ter uma conversa bem, com oficinas estranhas. Posso perguntar uma coisa, Fernando, em cima sobre isso que você está falando? Eu sei que é o diretor, que conversou com o Rainer, que é o que era a turma, que é a criança. O Lucas teve alguma participação, alguma conversa com ele ou não? O alheio, a relação... no set, assim, a gente, foi meio separado, a gente fez as primeiras cenas dele, do Rainer, depois do Lucas, só que, na hora que o Lucas chegou, para filmar dele, estava terminando com o Rainer, eles tiveram contato, assim, e o Rainer adorou o Lucas, quando ele falou, olha, eu considero você maior e tal, cresci, eles brincaram, e pra caramba lá, mas não teve uma coisa de conversa sobre o personagem. É que ele projetar, talvez, isso no outro, ajude ele a entender que é um personagem. É, eu acho que assim, foi legal dele estar ali e ver, poxa, ele ficou meio com aquela admiração, cara, esse é um ator, sabe, tipo, eu estou fazendo uma coisa que ele também faz, ele achou isso legal, só que ele era muito assim, ele se empolgado, mas passava muito rápido, então. Vamos lá logo. Aí, tem uma cena que ele está, o plano que ele está correndo, e a câmera vai atrás, e a câmera vai atrás, correndo com a câmera, ficou super espontânea e tal, porque ele sabia que aquilo ali não fazia parte do filme, aquilo era só brincadeira. Vamos brincar de correr? Vamos. Ele queria correr, na verdade, ele estava energia sobrando, ele queria correr. É, ele queria correr, ele queria brincar de lotinha, dentro do todo. Por isso que a cena da espada, e essa da corrida, se não, vai ajudar o que está melhor. Mas eu acho que no final, rolou, sabe, ele acabou, pelo bem. Vantagem. É, a gente teve que, na verdade, ele, a inicial, os planos, bem poucos planos, na decupada. E aí, por conta desse plano ali, a gente acabou tendo que, no set, pensar numa solução, e falar, pô, na edição, a gente vai ter que fazer isso, e manda lá, a gente pode, tem que ter um filme. Nessa altura, tudo produzido, não tem como, sei lá, procurar outro plano. na cena dele, correndo na orla, desde a grande, como é que vocês fizeram para filmar para um carro? Para um carro, mas... Eu fui dirigido, eu filme o carro. Ela está em tempo real, ou tem alguma dificuldade? Não, a gente tinha pensado, a gente filmou algumas em 24, quase, anos 60, para a África, a gente tinha imaginado, os meninos, fazer uma coisa muito slow, só que ele, na frente, montou e viu que estava legal, dele, porque a expressão, o outro, estava muito boa, sabe, e ele não precisava mais, um elemento para dar mais tempo, porque eu acho que ele era suficiente. E assim, tem aquela coisa, condições precárias, começou a chover, a gente não tinha o equipamento só para fazer aquilo, mas com o que a gente tinha, a gente fez, acho que foi. Eu tenho uma pergunta para o técnico, acho que uma parte do filme que eu achei muito boa é a Hora do Cristo, fazer aquela luz que botaram. Eu queria saber, o que eu disse? Cara, na verdade, a gente estava com um probleminha, de continuidade de luz, porque a primeira parte dessa cena é de dia, a segunda parte é de noite, roteiria e tal. E aí, sem uma coisa no meio, estava muito difícil, enfim, eu estava achando muito ruim. E aí, primeiro, a gente tentou um time lapse, só que a Amanda chegou e falou, cara, acho que não é legal, é realmente. mas enfim, a gente pegou um acervo grande, várias possibilidades, o Alexandre pegou várias imagens também, inclusive de, inclusive de um amigo dele, que é do ano, qual o ano teu creme? Paulo Veloso. Então, Paulo Veloso. Uma das imagens que a gente pegou era do Veloso e tal. O Veloso. E tem tudo a ver com o filme, na verdade, e eu ia até usar em dois momentos do filme essa imagem, só que animar meio mais, se a gente achasse, se a gente tivesse pegado uma outra com o Cristo, podia jogar o Cristo Rastra, né? É, exatamente, mas de qualquer maneira o filme não estava completamente finalizado ainda, a gente estava aprendendo a jogar isso com o Cristo Rastra e outra coisa. O som foi captado pelo Edgar e o Wallace Sound Solution, que é o Edgar, e o Wallace, que já foi embora. Não? O Edgar foi embora. O Edgar foi embora. Mas, a gente montou cada uma uma parte, o Mireco montou a cena do Papagaio, inclusive, uma parte do áudio, e o Alexandre montamos o restante, do áudio e tudo mais, enfim, a gente foi mudando de ideia, enfim, foi um processo criativo que foi, e foi se renovando a cada etapa, sabe? A gente estava, com essa ideia, acho que a gente ia surgindo, a gente ia tentando e ia vendo o que ficava melhor e tal. E depois chegaram a captar mais som, não, não fazia. Fala aí que aquele já não tinha captado. Não, chegamos, chegamos, assim, a gente pegou, não que não captava, a gente pegou muita coisa na internet, assim, muito áudio de coisas, enfim, de muita coisa. E as chaves? É, tipo, a campainha, o telefone, enfim, e outras coisas, o negócio da televisão, do ponto da TV rolando, enfim, todos os áudios que são em off, a gente pegou depois. E aí, eu ia até a pergunta também, até que o Nicolo, que eu fiz, mas não sei o que você vai dar. Como é que vocês, de tempo ainda, como é que vocês fizeram essa coisa de algumas horas que a imagem e o som meio que entrou em conexão, até, para ver uma relação entre a imagem da TV que é vista e as imagens que foram captadas? Como é que vocês fizeram isso? Primeiro, já tinham a imagem toda e aí, a partir disso, vocês foram vendo o que que dava certo? Não, isso é uma coisa que precisa da vantagem, assim, a gente pensou muito na vantagem, a gente fez tudo isso. Eu gosto muito de videoclipe, eu gosto bastante de videoclipe, de videoclipe. E, enfim, eu reparo muito, assim, quer dizer, com como fazer essa conexão, me leva, essa, enfim, essa sincronia, essa coisa de usar a imagem complementar enfim, dar essas ideias sem complementares e conseguiram se falar em uníssono, quer dizer, aquela, mas na verdade, aconteceu muita coisa de sorte também, assim, aquela cena, por exemplo, de quebrar a TV, inicialmente, a gente ia usar uma música do Rolling Stone, só que não ficou muito legal, que era uma música muito alegre e tal. E aí depois eu peguei essa música, que é um concerto do Bruns, de violino e tal, um concerto doido, que é até de um outro filme, que eu gosto muito. E a gente lançou a faixa inteira e metade da cena ficou, tipo assim, muito, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem sincronizada, assim, na primeira parte. O resto, eu fui, continuei a montagem e aí, e errou. Mas, enfim, tem coisa que é assim, né, às vezes de vontade, você, as coisas vão acendo, assim, meio doido. Vocês gostaram dos filmes, pessoal? Respira! Obrigado.